Se você vender esse daí a R$5,00 na sua loja, você vai estar com 200% de lucro, custa R$1,40 aqui. R$1,40? R$1,40. Tá de graça. Margem de 200% vendendo a R$5,00. A linha aqui, tradicional, a gente tem de R$4,50. R$4,50? É a que mais vende aqui hoje. Qual é a qualidade desse aqui? Olha que top, galera. Ah, ele tá... O produto dele transparente. R$66,00? R$66,00, revestido. Diferenciado mesmo. E esse modelo saindo R$7,00 hoje. Olha a apresentação desses fones. Caramba, hein? E esse pôrinho tá saindo R$6,50. Rua 25 de março e hoje eu vou revelar pra vocês produtos que você pode rodar São Paulo inteira que você não vai achar. Somente nesse fornecedor. Só pra vocês terem uma ideia, é fabricação própria, produto nacionalizado, homologado, com garantia e nota fiscal. Envia pra qualquer lugar do Brasil. E pra você que tá duro, aceita também cartão de crédito. Então, como eu disse, você pode comprar à distância ou pode vir aqui também, galera. E pra chegar, é bem fácil. Eu vou dar três pontas de referência, que é bem famoso aqui na Rua 25 de março. Primeiro ponto. Galeria Pagé da 25. Fica lá naquela rua principal, logo naquela rua. Outro ponto. Aqui atrás fica a Rua 25 de março, certo? Rua 25 de março nessa parte de trás. E outro ponto. Essa ali, ó. É a rua que você sai de frente à ladeira Porto Geral, caso você queira vir até aqui, certo? Você vai chegar aqui, ó. Número 62. Essa rua que eu tô aqui é a Rua Avedu Chaim. Mostrando pra vocês o passo a passo, que às vezes o pessoal fica assim, Ah, Diegão, pô, você não falou o endereço, tá escondendo o fornecedor? Negativo, tá bom? E aqui tem produtos a partir de R$0,99 pra você que quer começar o seu negócio, pra você que quer abastecer a sua loja, ou também pra você que quer comprar um produto com preço barato que cabe no seu bolso, ó. Entrou aqui, ó. Vambora. Você vai chegar aqui, ó, na PMCell. Então fica nesse vídeo até o final, curta, comenta e compartilha, que hoje tem exclusividade que você não vê em lugar nenhum, hein. Só vem. E o que era bom ficou melhor ainda. Demorei, mas eu voltei. O homem agora tá milionário, não chama mais o YouTube pop pra poder gravar com ele. Fala, Diegão, como é que você tá? Tudo bem? Aí o Nick aqui. O escudeiro Nick não abandona, né? Tem que estar, né? Falei com o pessoal que hoje tem três novidades de exclusividade daqui, só que encontra na PMCell. Exatamente. Vamos ter duas novidades e uma coisa especial pros nossos clientes. Primeiro, nós agora, nós temos uma fábrica de capas para celulares. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. A minha filma que mandou bem. Obrigado, Gabizinha. Isso é exclusividade, fabricação própria, fabricada no Brasil. Uma empresa 100% nacional. Mas, ó, é tudo homologado, tudo certificado, tudo garante, tudo certo, né? Exatamente. E aqui é o nosso estoque, aqui pra região da 25 de março, que atende toda a região da 25 de março e Brás. Aqui é pra quem quiser comprar caixa fechada, né? Caixa fechada. Os atacadistas podem vir aqui e comprar aqui. Isso ali já é um pedido? Isso já é um pedido que tá sendo separado aí pra um cliente nosso. Aquele grandão ali? Exatamente. E aqui, agora que nós temos de novidade, nós trouxemos da importadora uma marca nova. Uma exclusividade aqui pra grande São Paulo, região da 25 de março e Brás. Só nós temos a marca Walo. 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 Ó, eu falei no começo do vídeo, eu falei assim, vocês podem rodar que vocês não vão achar. Só aqui na PMC, né? Exatamente, ó. Mudou a embalagem, é um tom amarelado e preto. Olha que diferença vai fazer na tua loja. Olha aí, galera. Olha isso, ó. Daqui a pouquinho eu vou dar um giro pra vocês aqui na loja conhecer um pouquinho. Então já fica até o final do vídeo que pra você que quer comprar um produto com qualidade, com procedência, com a garantia e uma nota fiscal, aqui é o melhor preço do Brasil. Melhor preço do Brasil, é só na PMC, é o Lué? Exatamente. É você que vai me acompanhar no preço ou... Hoje é com o Nicolas. O Nicolas aí tem o direito de dar... Sempre é o Nicolas, né? Sempre é o Nicolas. Você só vem fazer o primeiro mexanho, o Nicolas que só acaba no resto do vídeo. E vem aí, o Nicolas vai apresentar pra vocês a nossa Black Friday. A Black Friday. Exatamente. Preços arrasadores aí pra quem estiver assistindo o vídeo e mandar um oi aí pelo canal do Diego. Ô, Nick, você parou aqui pra gente aí hoje, meu querido. Diego, eu quero começar com essa novidade aqui, tá? Olha aí, galera. A nossa marca Wallo, exclusividade aqui nossa. Bonita, hein? Mas antes eu queria apresentar a nossa equipe, o pessoal que vai atender vocês. Aí, galera, ó. Tem a Sara aqui das compras. Sara das compras. Tem a Gabi, quem já acompanha a gente no Insta. A Gabi do Mato, que fica tirando foto e gravando vídeo escondido. A Laís. E aqui, a Laís. Tô com uma vendedora. Vou deixar, hein? E aqui é o Jair. E aí, tudo bem? Ah, Jair, Jair. Ô, Jair, o que você tá fazendo aí? Tô atendendo um cliente aqui. Vou fazer um vídeo pra ele aqui de alguns produtos que a gente tem disponível. Se vocês quiserem, a gente também faz vídeo chamada. A gente tá sempre à disposição pra poder atender da melhor forma possível. Não tem pegadinha não, né, Jair? Tem pegadinha. Depois a gente vai ali no estoque e dá uma passada pra vocês verem como que a gente organiza o pedido de vocês também. Aqui é um kit que a gente montou. Caramba! Mas você já vira ali no início do vídeo. É uma linha bem completa que a gente trouxe. Calma que a gente já vai dar uma volta lá, né, Nick? Isso. Acessórios bem legais. Estima bastante a acessão da sua loja. E a gente montou esse kit. Porque a kit foi o que vocês mais pediram no último vídeo. Show! Foi um kit de maior sucesso nosso. E a gente montou esse kitzinho pra iniciar. E o nome desse kit é top. É kit... É kit... É... O Alupremium. O Alupremium, né? Isso, exatamente. Ô, Nick, aqui tem mais ou menos quantas peças? Aí esse kit, Diego, ele tem mais de 50 peças, tá? Mais de 50 peças, né? Vai ter carregador veicular, fone, cabo, powerbank, fone bluetooth. Tem muita variedade. Ele tá na faixa de conta, esse kit? E esse kit, ó, ele tá saindo de uma promoção. A gente tem todos os kits aqui. Se você pedir o nosso catálogo, vai ter acesso a ele também impresso. Esse kit tá de 796 por 749. Caraca, hein? Com uma linha premium, uma linha exclusiva. Não é produto que você vai achar em qualquer lugar. E vale ressaltar também que além de ter exclusividade, você sempre bota no kit aqueles produtos que realmente estão vendendo, né? Aqueles produtos encalhados não, né, Nick? Todo mês a gente tenta dar uma alterada nos kits, baseado no feedback que vocês dão pra gente. Beleza. Falando pra gente que tal produto não tá vendendo, quer colocar outro, a gente muda o nosso kit e a gente tá sempre alterando. Entendi. E todos os kits que a gente vai mostrar, é claro que você pode comprar também fracionado, né? E todos os kits saem com noto fiscal também. Todos os kits com noto fiscal a gente consegue parcelar em até 12 vezes no cartão. 12 vezes? Isso. E a gente consegue enviar pro seu endereço também. Show de bola, Nick. Ô, Nick, aqui você quer falar o preço de alguma coisa aqui, que você acha que tá especial, assim, Diagão? Vamos lá. Vamos embora? Eu tenho, por exemplo, eu tenho fones aqui, deixa eu só dar uma passada aqui, olhar onde tá o kit. Eu tenho cabinhos a partir de R$6. Cabinhos a partir de R$6. Olha como é bonita a apresentação do cabo. Opa, deixei cair aqui. E ele vai assim, desse jeito aqui. Embalado, olha que bonito. Caramba, top, hein? Isso aqui é uma qualidade diferenciada premium mesmo, hein, Nick? Diferenciado, Diego. Olha que top. E esse aqui, ele é a transferência de dados de carregamento rápido também? Isso, é 66 watts. 66 watts. R$6 um cabo. R$6. É muito baratinho. E qual o outro que você acha que tá aí, Duco? Eu tenho, por exemplo, esse fone aqui, é um fone novo também, fone da Wallo. Tá saindo esse modelo a mais em conta que eu tenho, R$5. R$5? Nossa, mas olha a caixa. Olha a caixa, olha como é firme. É produto diferenciado. Aqui vem no estilo o laque da Apple, aqui, ó. Hoje não ouvi. Tá metido, hein? Eu tenho produtos mais baratos da PMCEL, mas essa aqui é uma linha pra você poder ter um lucro maior na sua loja, não ter tanta competição na sua vizinhança. Show. Ó, e tem a linha completa, fone, carregador, cabo, powerbank também que eu tô vendo aqui, ó, tá vendo? Pessoal, é claro que não dá pra gente falar o preço de tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas se você mandar a mensagem já vai ali o catálogo completo, Nick? Isso, exatamente. Olha, isso aqui é um exemplo de catálogo impresso, nossa, mas tem o preço de tudo. Olha só, cara. Até valores. Se a pessoa vai comprar maior quantidade do mesmo produto, já tá ali. Não vi nenhum até agora nessas duas folhas aqui acima de R$20, ó. Tudo R$6, R$4, R$5. Olha aí, galera, ó. Tá vendo? E já vai tudo catalogado com esse valor. Exatamente. Só chamar a gente que já recebe ele. Ô, Nick, e esses preços que você tá falando, se eu quiser a caixa fechada, você melhora o preço? Consigo melhorar pra tudo, Diego. E um exemplo, eu tô vendo o vídeo, mas eu quero comprar fracionado, não quero comprar kit. Como que funciona? O nosso pedido mínimo é 30 peças no total, pode comprar uma peça de cada, duas, o que for melhor pra sua loja. É só mandar o pedido pra gente. Entendi. E sai o preço também top, né? O preço de atacado. O preço de atacado, né? Exatamente. Ah, beleza. Se você precisa comprar uma maior quantidade do mesmo produto, como a gente é direto pra MCL, direto Wallow, eu consigo o melhor preço pra ti. Rapaz, agora gostei. Dá até um soro aqui que agora tá quebrando tudo, hein? Bora lá, Diego. Desse jeito a concorrência pira, né? Esse aqui não tem concorrência. Esse aqui é nosso. Esse aqui ninguém vai... Não vai ter nem concorrência. Pessoal, e esse é um kit, tanto pra você que quer começar com a marca nova, diferenciada, qualidade e prêmio, pra você que quer trabalhar nos marketplace, porque são produtos homologados, tudo certificado, tudo certinho, né? Sim, sim. Tudo compro, código de barra na tela, tudo certinho pra vender. Kit que não vai ter dor de cabeça, né? Ah, Diego, você falou daquela negócio de capa lá que é só caixa fechada, mas vende fracionado também? Vende, sim. Vende fracionado também, né? No nosso catálogo tem a tabela também de transparência, de aveludadas, de capa carteira, tem tudo. Bacana, hein? E esse aqui você pode pedir pra gente e a gente coloca no seu pedido. E o diferencial, que essa aqui você pode vender na sua loja, essa aqui você pode vender nos marketplace, se eu não é? Ó, aqui não é bonito. Já vai embaladinha, pronta, só colocar no saquinho e enviar pro seu cliente. E esse é o nome da marca? X. É a fábrica ali de capas. É a mesma fábrica, é a mesma capa deles. Show de bola. E se eu quiser película, tem também? Tem película também, tem película 3D, tá, Diego? Tem película cerâmica, privativa, o que o cliente pedir a gente tem. Só mandou lá, já vai tudo completo, né? Tudo. Tem o catálogo com o valor de tudo aqui. São mais de 400 produtos? Mais de 400 produtos. Agora eu vou te pegar, você falou que o mínimo são 30 peças, certo? Isso, isso. E se eu quiser mostrar um exemplo? 10 dessa marca, 10 capinha, 10 película e também PMCL, pode tudo. O importante é atender o cliente, tá? Ah, moleque, agora sim, agora gostei. E esse kitzinho aqui? Ó, Diego, esse aqui a gente tem os 3 kits que a gente já apresentou, a gente melhorou eles nos últimos meses, tá, baseado no feedback mesmo. Sim. Esse aqui a gente não alterou nada dele, porque ele é o campeão de venda do marketplace. Campeão de venda, né? Esse kit tem 60 peças, melhor custo-benefício nosso. 2,98. 2,98 aí, galera. Você acerta a peça, hein? Pode pesquisar. Quem tá vendo o vídeo, pesquisa o... Esse aqui é um FO14, tem um FO15, FO11. Só pesquisar na Shopee, vê o preço que tá sendo vendido. Esse aqui tá na faixa de conta também. Esse daqui tá saindo 7,50. 7,50, né? Mas no kit, o kit tem 7% de desconto, então vai pagar mais barato ainda. Caramba, hein? Gostei agora, hein? Esse pone, por exemplo, de 2,90, o desconto do kit, ele vai sair por 2,75, se não me engano. 2,75. É de graça. E dá pra ver, na Shopee, ele tá saindo hoje, você pode pesquisar hoje, tá saindo 9,10 reais. Mais barato que isso, nem na Shopee, né? Não tem, não tem. Ô, Nick, e esse outro aqui, vamos lá. Esse aqui tá top, hein? A gente chama ele de giro rápido. Giro rápido. Por quê? Por quê giro rápido? Esse kit aqui é assim, campeão de vendas, é um kit mais enxugadinho, não é um kit tão grande. Pra quem quer vender assim, não é focado na internet, já tem uma loja, tá abrindo, quer variedade. Aquele kit não tem tanta variedade, o Marketplace. Isso, ele é focado em venda online. Venda online. Esse daqui, pra você oferecer variedade pro seu cliente. Tem variedade de cabo, de carregador, de fone, Bluetooth. Olha aí, galera, isso é o quê? Esse é um carregador sem fio. Olha que um balajão danado, rapaz. Olha, olha o tamanho, olha essa embalagem aqui, não precisa ser desse tamanho, mas você oferece pro seu cliente um produto premium. E não precisa nem você embalar pra você presentear, né? Já que a caixinha já é uma, a embalagem, né? Sim. Tudo em português, tá assim, tem cliente que não precisa, mas tem cliente que precisa estar com todas as informações em português. E a caixa tem um relevo, inclusive, galera, você que já compra com a PMC, ou através do meu vídeo, também já conhece antes do meu vídeo, deixa um feedback aí que ajuda bastante também outras pessoas que estão com dúvidas, né, Niki? É isso aí. Esse pônei sai na faixa de conta, mais ou menos? Esse modelo lançamento tá saindo 50 reais. 50 reais. Eu tenho mais baratos que ele também, eu tenho mais opções aqui. Esse é só um kit, porque esse é o campeão de venda dos nossos fones Bluetooth. Show de bola. Esse aqui. Esse aí é um campeão de venda também, de fone com fio, né? Fone estilo que a Apple copiou da gente. Esse modelinho tá saindo 7,50. 7,50? 7,50. Olha, eu gostei desse aqui também. Esse, inclusive, é um dos produtos da nossa Black. Esse modelo, se não me falha a memória, a gente mudou o catálogo essa semana, tá saindo 6,30. 6,30? Duas saídas 2,4, baratinho. Eu tenho produtos que mudaram, cabinhos P2, que foi pra 1,40. Produtos muito baratos. 1,40? E esse fonezinho que sabe o valor, não? Esse modelo tá saindo 45. 45. Eu tenho um novo lançamento nosso que tá mais barato também. É que, novamente, a gente vende aqui nesse kit o que vende bem. O que vende bem, né? E detalhe, né, Nick? Igual o exemplo, esse kit aqui, kit giro rápido. Isso. É o kit que, às vezes, você não quer ficar pesquisando, você quer comprar um kit só pra abastecer a sua loja. Sim. É um kit que é válido, porque vem variedade diferenciada aqui, né? Vem variedade e tem o desconto. O descontinho, né? Se você comprasse ele solto hoje, ele ia tá saindo 586, ele sai por 548. 548, né? Então tem um desconto já. Show de bola. Com esse desconto, você já paga o frete, não precisa nem se preocupar em vir pra 25 de março. Já é o valor da 25 de março. 548, mais de 60 peças, não é isso? Mais de 60 peças. E esse outro aqui, grandão, é só um kit isso aqui, não? Agora, esse daqui, Diego, quando a gente anunciou o último vídeo seu, esse é o campeão de vendas. Caraca, esse aqui tá top, hein? Esse tem mais de 200 peças, Diego. É um kit incrível. Qual é o nome desse kit? Esse aqui, a gente chama ele de loja completa, porque ele realmente é um loja completo. É mesmo? Aqui tem produtos a partir de quanto? Eu tenho, olha, uma boa pergunta, acho que é produtos a partir de 1,30, se não me falo a memória, tá? 1,30, posso pegar um aqui, você sabe o preço, não? Vamos lá. Vamos lá, vou pegar um diferente aqui. Esse menorzinho aqui, ali eu peguei... Esse daí é o fone Bluetooth mais em conta que eu tenho hoje. E a caixinha? Bem pequenininha, né? Bem pequenininha, e esse modelo tá saindo 30 reais, Diego. 30 reais? Com Anatel, nota fiscal, tudo certinho. Ô, Nick, o diferencial também que você olha assim, a embalagem já vende com si só, né? Olha a qualidade, galera, tá vendo? A linha inteira, o diferencial se vende na embalagem. Se vende na embalagem, exatamente. Eu acho isso importante falar, porque pra lojista, às vezes, a embalagem é tanto fácil. Entendi. O lojista, ele conhece o produto dele. Exato. Agora, pra você vender no varejo, isso aqui apresenta diferente. Show! Um produto desse tamanho é diferente. Esse aqui também já é um diferenciado, hein? Esse também é um lançamento junto com esse, tá? Na verdade, no último vídeo, acho que ele já tava lá. Esse também tá saindo 50 reais por ser lançamento. Fala sério, um bichão desse aí, com essa qualidade por 50 reais. Isso aí é produto pra você vender aí, a 120 até a 150 reais. Dependendo da loja, tá 200 conto, né? Vamos abrir um aqui, só pra vocês verem a qualidade. Se abrir, vou ter que levar, sabe, né? Vamos lá. Fala assim, sai fora, garoço. Olha só, velho. Que lindo. Olha só, galera. Diferenciado, ó. Uma prestação muito difícil. Tá vendo? Isso aqui é um tecido? Não, é tipo borrachado. Borrachadinho, esfumado. Diferenciado, hein? A apresentação dele é incrível. 50 pila só? 50 reais. Esse outro modelo aqui, ele vem com microfone gamer, que você pode tirar também. Tipo destacável? Destacável, exatamente. Beleza. Ô, Nick, e nesse kit que eu tô vendo, você botou vários estilos de carregador, mas são carregadores diferentes, não é aquele carregador repetido não, né? Exatamente. Então, eu tenho aqui, não tem muita quantidade de um produto só, a gente quer realmente ter uma variedade de loja. O seu cliente, ele não quer saber se você tem 50 peças do mesmo carregador no estoque. Ele quer o que ele quer. Exatamente. Então, se ele quer um carregadorzinho barato, pronto, eu tenho uma fonte de 6,80. Se ele quer uma fonte turbo, 40 watts, eu tenho essa também. Tá saindo 19 reais, 40 watts. 19 reais? 19 reais. Para iPhone? Para iPhone, para Samsung, eu tenho dois tipos de cabo. E essa aqui já vem com cabo, tá, galera? Com cabo. Ele vem com duas portas, PD. Uma tipo C e uma tradicional também tá saindo, acho que é 18 reais. 18 reais. E esse aqui é também para a linha iPhone? E para a linha iPhone, né? Não iPhone como o seu 16 já. Ah, meu Deus, que me dera. Eu tô no 6S ainda. Esse modelo aí tá saindo 10,50, Diego. 10,50. 10,50 com cabo, só colocar e já usar. Comenta aí quanto que a pessoa paga num fone desse aqui da marca Apple, né? Olha, da Apple a gente nem fala, mas assim, qualquer loja de rua você pode vender isso daí a 40, 50 reais. É verdade, cara. E pessoal, aqui são um, dois, três, quatro kits. Quatro kits. Se você chamar no catálogo, ele tá lá no final do catálogo. Chama, recebe, dá uma olhada lá no final. Ô, Nick, nesse paredão ali tem produtos diferentes daquele kit ali, não tem? Tem, tem sim. Pode mostrar aqui? Vamos lá, vamos lá. Ó, outro detalhe também, uma pergunta importante, eu cheguei aqui na loja. Eu posso pegar os produtos e já levar? Pode, pode sim. É só vir aqui, fazer o seu pedido, a gente monta o pedido na hora, o nosso estoque fica aqui em cima, aqui é só o mostruário, tá? É só o mostruário, né? Então a gente monta o pedido. Dessa marca aqui, você tem mais ou menos quantos modelos, sabe? De cabeça não, né? Mais ou menos? De cabeça eu não vou poder te falar, Diego, mas eu acredito que mais de 40, tá? Mais de 40, né? Ó, outro fonezinho aqui, ó. E acabou de chegar, Marca, tá? Acabou de chegar, né? Acabou de chegar. Essa linha tipo C funciona em iPhone 15, 16 já. Samsung também. E esse aqui já é com cabo maior, não? Esse não, na verdade, é só a caixinha dele que aparece, né? Mas ele é cabo tradicional de 1,20. Muda só o modelo, né? Muda só o modelo. Eu tenho com borracha, sem borracha. Sem borracha. Olha a apresentação desses pones. Caramba, hein? Esse pones tá saindo 6,50. Esse aqui 6,50? 6,50. Depois que você liga a câmera, não vai aumentar não, né? Não, não, não. Aqui a gente dá desconto no final. Aí, galera, ó. 6,50, tá vendo? Olha só que legal. A apresentação dessa marca é o que a gente acredita, né? Espetáculo, né? Espetáculo. Olha isso aqui. Sabe esse, não? Esse modelo tá sendo 6 reais. 6 reais, né, galera? Fala sério. E as informações em português também, ó. Sim, importante. Especificações, tudo certinho. Outro ponto que vale a pena ressaltar também é nessa linha, que até o Zabim mostrou pra mim, foi o quê? Deixa eu pegar o que que tá mais nítido aqui. Tem Anatel, né? Esse aqui tá ressaltado já na frente. Tá vendo? Tem Anatel. Tem Anatel, tudo. Olha só, galera. Ele vem com a embalagem, ainda vem com o plástico pra não arranhar a embalagem. Produto que fica aí no seu estoque pra não pegar poeira, pra não amarelar. Então, isso também é um diferencial. Um diferenciado, moderno, uma cor diferenciada, né? Sim. Pra tirar um pouco esse laranja aí, pra usar o que todas as marcas têm, isso é pra você dar um up, né? Mas não fica falando do laranja não, que o laranja é o meu preferido, hein? É, foi. Não fala não do laranja. É, não fala. Não vem querer esculhambar agora que chegou a prêmio, não, é. É o nome, Nick. Melhor. Mas olha, se você olha essa loja aqui, você não dá a cara de loja de 25 de março. Não dá. Tá doido, né? A loja é prêmio, mano. E esse Power Bank sabe a faixa ou não, né? Os Power Bank eu tenho a partir de 40 reais. 40 reais. E eu tenho carregadores a partir de 13 reais. Olha, carregador 20 watts. Caramba, né? Tem carregador veicular, turbo, 20 watts também, com cabo. Bonito, hein? Olha isso aqui, legal. Eu tenho, olha a apresentação de todos. Olha. Esse aqui não tá no kit, tá? Mas é um carregador muito bonito. Nossa, o tamanzão. É. Caramba, hein? Diferenciado, hein? Então... Carregador turbo, ó. Tá vendo aqui, ó? Homologado, tudo certinho também. A intenção é você ter menos concorrência na sua região e poder trabalhar com uma margem melhor. Que é o que a maioria dos clientes reclamam hoje, né? É verdade. Todo mundo abaixando o preço, não consegue aumentar. Verdade. É uma oportunidade. Ó, outros modelos de fones aqui também. Mas no YouTube tem. Como é a pronúncia? Wallow. Wallow. Eu tenho que me acostumar. Marca chique assim, eu fico nervoso. Diferente. É chique, mas o preço, ó. Lá embaixo. Lá embaixo, olha. E aqui, linha de cabos carregadores PMC. Eu tinha um específico que no outro vídeo eu fiz também. O pessoal perguntou. Acho que foi isso aqui, ó. Que é pra não... Aquela criançada que fica no videogame. É, o pessoal que fica o dia todo no celular, né? No celular, mexendo, né? Não quebra o cabo. Isso aqui é um cabo revestido. Ele tá saindo R$6,90. R$6,90, galera. Mas olha só. R$6,90. Eu tenho cabos a partir de R$1,40. R$1,40? R$1,40. Eu tenho o cabo P2, olha. Baratinho. Não é aqueles P2 de saquinho que é vendido de qualquer jeito, né? Esse aqui é o P2 de qualidade. P2 de qualidade. É R$1,40? R$1,40. Isso aqui? Exatamente. Muito baratinho. E esse valor, galera, caixa fechada, ele melhora o preço também. Sim, sim. Que é um turbão aí, ó. Olha, 100 watts. 100 watts de potência. 100 watts. Olha aí, galera. Esse tá caro, Diego. Saindo R$11,00. Só R$11,00 é transferência de dados e carregamento rápido também? Pagar R$11,00 num cabo 100 watts, não tem como, né? Tá de sacanagem, né? Muito barato. Desculpa a gente, pessoal. Muito barato. Isso aqui? Esse daí é um carregador pra relógio, pra Apple Watch. Eu tenho essa linha aqui, tradicional. A gente tem de R$4,50. R$4,50? É a que mais vende aqui hoje. É a que mais vende esse modelo, né? Sim. Eu tenho modelos de 66 watts, de R$5,00. R$5,00. Tá vendo, galera? Baratinho. Esse aqui é aquele com... Como é que se fala? Ele é revestido. Olha como é... Vamos abrir um aqui, porque ele é bonito, né? Esse cabo aqui. Vamos abrir. Se abrir, eu vou ter que levar, hein? Cadê? Esse aqui é um cabo... Olha a qualidade desse aqui. Olha que top, galera. Ah, ele tem... O outro dele, transparente. 66 watts. 66 watts, revestido. Diferenciado mesmo. E esse modelo saindo R$7,00, Diego. Sete quanto? R$7,00. Meu Deus do céu. Deixa eu ver que eu vou levar, hein? Ó, tá vendo? Já vou... Tô separando aqui o céu. O que tá aberto, né? O que tá aberto. O meu kit. Meu kit. Já vou fechando aqui, por favor. Ó, e esse aqui é aquele baratinho que tem que ter, né? Isso sai mais que água no deserto, né? Se você vender esse daí a R$5,00 na sua loja, você vai estar com 200% de lucro. Custa R$1,40 aqui. R$1,40. R$1,40. Tá de graça. Margem de 200% vendendo a R$5,00. R$5,00. Tá de graça. Com 3, Diego? Esse daí é com 3, 66 watts. É o carregador mais potente que eu tenho hoje e tá saindo R$24,00. R$24,00 com cabo, 3 saídas, 66 watts. É preço, né? É preço, né? Muito bom. Ó, e aqui, pessoal, você tá vendo esse paredão? Não são repetidos, são modelos diferenciados. Porque a gente não vai falar um por um, senão o vídeo vai ficar com duas horas de vídeo. Mas aqui, só pra vocês terem uma ideia, né? Sim, sim. E outra coisa também, fone com fio também. Fone com fio. Eu tenho alguns lançamentos que chegaram da PMCell. Modelos novos aqui. Ah, esse aqui eu não tinha visto, não. Esse modelo aqui, não. Tá no catálogo de novembro agora. Esse? É bem recente, exatamente. Acabou de chegar no catálogo. Esse modelo, chegou essa outra caixinha. São produtos mais baratos, tá? Produtos de R$4,50. R$4,50, hein? Com controlador, tem microfone também. Com microfone. P3. Caraca, gostei, hein? Esse aqui pode falar ou não? No outro vídeo, pessoal. No outro vídeo, lembra? Outro vídeo, pessoal. Até acabou, gente. Acabou porque o preço tava muito bom. Sim, e agora, Amanda? E eu tenho cartão de memória de 128, classe 10, de 64, classe 10. O pessoal gosta muito. Tá na faixa de porto de cartão de memória. E esse daí você pode usar em GoPro. GoPro, câmera de segurança, câmera de vigilância. Cartão de memória eu tenho a partir de R$39. R$39. E se eu quiser um pendrivezinho? Pendrive eu tenho mais barato. Eu tenho a partir de R$20. R$20. Sim. E deixa eu ver mais o quê? Vamos lá. Variedade de cabo, gente. É só pedir o catálogo. Eu tenho mais de 30 modelos de cabo. E aqui são fones de Bluetooth, né? Fones de Bluetooth. Tem muita variedade também. Apple replicando a gente de novo. Ah, Apple não tem jeito, né? Copiando. A Apple é sem vergonha, né? Mas assim, modelos com Anatel. Não, homologado, tá vendo? Homologado, tá bom? Esse aqui é aquele... É aquele... Condução óssea, né? Não, esse daí não é de condução óssea. Não, parece? Esse é aquele que ele prende na orelha, mas não cai. Aqui assim, né? Isso. Entendi. Pra quem faz esporte, pra quem corre, não cai. E aqui foi só um pouquinho, né, Nick? Isso. Pra quem precisa de capa transparente, solta. Lá na X você vai ter... Caixa fechada. E aqui a gente tem... Aqui tá um monte de caixa aqui. Aí, galera, ó. Tá vendo? Aqui é só pra vocês terem a ideia. Caso você queira comprar a caixa fechada lá, mas tá na dúvida, quer ver a qualidade, pode dar uma olhadinha aqui, não pode? Sim, a gente. Aí, galera, ó. Tá vendo os modelos, ó? Muita variedade. Tem todos os modelos, vocês fabricam ou não? A maioria dos modelos vem da X. Se não tiver da X, a gente coloca alguma outra marca com o mesmo preço, tá? Com o mesmo preço. Isso. E lembrando, tá, galera, que é fábrica. Não importa, igual às vezes... Exatamente. Eu sou um fabricante. Empresa 100% nacional, molde nacional, matéria-prima nacional, mão de obra nacional. Então, é um produto diferenciado. Pra quem aposta no Brasil, tá aí a nossa aposta. É isso aí. Pra fazer algo diferente, fazer algo melhor pelo nosso país. Então, quem quer acreditar nisso, dá uma oportunidade pra X aí na tua loja. Verdade. Tá bom? Dá uma oportunidade que a gente gera emprego, gera renda e paga imposto aqui pro nosso país. Falou tudo e mandou, hein? Agora gostei, hein? E pra você que tá assistindo esse vídeo, quer comprar um kit, ó. Um kit roupa lá. Olha lá. Esse aqui é barato. Roupa de patrão. Roupa de patrão. Olha o kit aí, kit. Eu omitei ele porque eu falei, ó, o homem próspero, eu tenho que imitar quem é próspero, né? Né, o Niki? Eu falei, eu compro na promoção. É uma novidade aqui com o Nicolas aqui, o nosso responsável aqui pela PNC, criou. Na separação de pedido agora, a nossa é tudo automatizada. Automatizada. Não é mais aquele papelzinho de pão. Quer, Nicolas, mostrar essa nossa aqui desde o pedido que chega aqui? Vamos lá. O pedido sai ali. Naquele lugar aqui, né? Vamos lá. Isso é uma novidade aí pra quem quiser fazer também. Vai, Niki. O pessoal recebe o pedido aqui no WhatsApp, aí eles geram o pedido, já negociei com o cliente, já vê o valor de frete, manda o pedido pelo nosso sistema de gestão aqui. Aí você já vai pra separação? Já vem aqui pro nosso esloque. Ah, garoto. Aqui é onde faz a mágica acontecer, né? Tudo organizadinho. Aqui é a separação, né? Isso, é a separação. Então, todos os produtos já bem organizadinhos, o pessoal recebe o pedido ali no tablet, já separa, já organiza, já confere, já faz tudo. Aqui tudo, né? Sim. E aí são parte de películas também, né? Exatamente. Tem linha completa? Tem dois de películas, gente. A gente tem um preço muito bom. Película 3D, privacidade, cerâmica também. Tudo. Fala, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Eita, que turma bonita lá, gente. E aí, hein? 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 E pra cá, é, película cerâmica também, que você falou, né? Película cerâmica, exatamente. E aqui, vendeu, já vem aqui, já pega. Já pega, a gente já separa o pedido na hora. Aí, galera, ó. O diferencial, deixa eu ver? Então, lá embaixo era só o show 1. Aqui, a gente pega o produto, separa o produto na hora e te entrega já. A organização 100%. Parabéns, hein? Top zero, hein? Os nossos produtos ainda ficam em nosso estoque. As caixas, né? Que vêm aqui abastecer, são montadas um a um. A gente entrega os nossos produtos 100% desmontados. Ah, não vai desmontado, não, né? Não vai nada desmontado, não. Boa. A gente monta todos os produtos aqui e despacha pra você montado. Não interessa o lugar do Brasil. Isso é o diferencial, hein? Parabéns, hein? A PMCEL não tem o que falar, né, galera? Excelência, tanto em produto, quanto em separação e confiabilidade. A gente já vai divulgando. A PMCEL já tem o quê? Já tem mais ou menos 2, 3 anos? Quase, 2, 3 anos. Tá nessa faixa. Nunca tivemos um problema que não fosse... Sim. Não teve solução, né? Se tiver algum problema, pode reclamar que nós vamos achar uma solução aí pra resolver. Ah, moleque. Quer deixar alguma observação mais de vocês? É isso que é isso. Só chamar a gente aqui no link que o Diego colocar. Já recebe o nosso catálogo e a gente vai conversando pra fechar um pedido pra sua loja. Isso. E aproveita as nossas Black Friday. Vai ter ofertas maravilhosas pra vocês pra encher sua loja pro final do ano. Recapitulando. Tem garantia, tem nota fiscal homologado. Isso. Parcela no cartão. Parcela no cartão até em 12 vezes. Até em 12 vezes. E envia pra todo o Brasil. Se quiser vir comprar também pode. Pode vir aqui conhecer a gente, tomar um cafezinho com a gente aqui. Cafezinho é comigo mesmo, hein? É isso aí. Cafezinho, biscoitinha, comigo mesmo, hein? PMCEL, hein? É isso aí. E também a novidade. Fábrica de capas no Brasil. Faça uma cotação com a gente. Quem quer ser distribuidor aí no seu estado. Me chama que a gente vai negociar, tá bom? Boa. Ó, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Você também. Ó, gostou do vídeo? Deixe o dedo no like. Curta, comenta, compartilha. PMCEL na área. Você já sabe. Não tem nem mais o que falar da PMCEL, né? Só a empresa e os produtos falam por si só. Tamo junto, as informações estão na descrição. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.